Abertura 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 Eu não tinha experiência nenhuma com rádio Eu sou formada em serviço social Eu sou assistente social E eu entrei na jogada Porque o Pedro que me convidou A gente é amigo há bastante tempo E ele dizia, não, tem que ter um programa E eu ficava meio tímida Dizia, não, mas Sabe, não sei nem o que eu vou tocar Não sei o que eu vou dizer E eu sigo não sabendo o que eu vou dizer E nem o que eu vou tocar Só que eu chego e toco Tem que fazer o que gosta O que tem vontade de fazer Não interessa se isso vai lucrar ou não E aí me identifiquei muito com isso Da independência, assim, dessa rádio Sim, essa turma preza pela independência E também pela diversidade de estilos Apesar do rock se sobressair na programação E tem até um espaço reservado Para a verdadeira música do Rio Grande do Sul Eu sempre escutando minhas músicas nativistas Sempre acompanhando o festival Mais da minha terra, como a Timqueira São de livramento E aí eu comecei a sentir Ah, faz um programa só com música gaúcha E foi Aí eu tô fazendo o programa da fronteira Só música nativista Festival, essas coisas Eu sou jornalista agora Me formei no fim do ano passado E eu fiquei amigo do Pedro A gente trabalha junto e tal E ele me convidou, né, pra participar da Putz Grilo E disse, ah, ô meu, tem uma rádio web lá em casa Porque tu não faz um programa de rock Aí a gente resolveu fazer toda terça-feira, né A partir das oito horas da noite A gente conta algumas histórias do rock and roll Os programas são ao vivo E a galera ouve através do blog da rádio E sendo tudo em tempo real Dá pra participar, pedir música Aquela coisa toda que o pessoal que ouve rádio tradicional já conhece Só que ao invés de você usar o telefone Você usa o MSN Eu nunca pensei em ter uma rádio Eu pensei sempre em trabalhar uma rádio Estudei pra trabalhar Como eu te disse Já trabalhei em rádios no interior e tal Imagina Pra nós a maior alegria do mundo Felicidade Fazer o que é bom Que a gente gosta E na verdade levar na esportiva Mas a sério, né, cara Não deixa de ser profissional Todo mundo cumpre o horário Todo mundo vem direitinho Tem as vinheta Vai, divulga Porque tudo que a gente faz A gente faz para os nossos... Na verdade a gente tá falando Esse monte de bobagem aqui Porque o cara tá filmando a gente E aí a gente tem que fazer alguma coisa Para aparecer o que eles são Aí nós estamos falando São bobagem aí Então, ok Gabasta, gabasta Gabasta, gabasta O pessoal sempre participa Quando o céu eu vou te enxergar Quando o céu eu vou te enxergar O céu eu vou te enxergar Pra quem tem que fazer alguma coisa E aí a gente tem que fazer alguma coisa E aí a gente tem que fazer alguma coisa